Não sei mais o que faço Da minha vida Depois daquele abraço Em nossa despedida Aonde foi parar Meu sonho lindo Eu tento disfarçar Mas não dá pra negar A dor que estou sentindo Eu tento disfarçar Mas não dá pra negar A dor que estou sentindo Não vai ser fácil Não vou me acostumar Olhar em minha volta E não te encontrar Aonde foi parar Meu sonho lindo Eu tento disfarçar Mas não dá pra negar A dor que estou sentindo Eu tento disfarçar Eu tento disfarçar Mas não dá pra negar A dor que estou sentindo Não vai ser fácil Não vou me acostumar Olhar em minha volta Não vai ser fácil Não vou me acostumar Olhar em minha volta Olhar em minha volta E não te encontrar Oh, 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 oh E não te encontrar E não te encontrar